Portal Forrozão, sou uma venda! Eita Forrozão! Segura o forró do barquinho, ao vivo o volume nove! O forró mais apogresíaco do Brasil! O forró dos forroceiros abasolenses! Tá do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente quer O forró só é gostoso, gosteirinho de mulher Tá do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente quer O forró só é gostoso, gosteirinho de mulher Quem não gosta, quem não quer De um fungadinho de mulher Quem não gosta, quem não quer De um fungadinho de mulher! Portal Forrozão, sou uma venda! Alô, Pavilha de Manense! Volta pra lá, volta pra cá Volta pra cá, volta pra lá O forró só é gostoso, quando eu começo a cantar Volta pra lá, volta pra cá Volta pra cá, volta pra lá O forró só é gostoso, quando eu começo a cantar Quem não gosta, quem não quer De um fogadinho de mulher Quem não gosta, quem não quer De um fogadinho de mulher Arrocha! Balanção especial, pavê das laranjeiras, vai o baitar! Vila de Monense, Amor Trapicho, carará! Boaíssima! A luta grande, seu rock! A luta comunidade Itapuru, vai o baitar também! Com vocês, Daniel dos Teclados! Portal Corrosão do Madeira A luta bonita! E o pantão, tui da tabuleta Passarinho da tabuleta contigo com a gente Eita, forrazão! O acordeão, Daniel dos Teclados! Forró! A garota loucura, tô doce, topega que eu vi É sombio, tu vai vir de perto e posso dizer por sentir É sombio, a garota loucura, tô doce, topega que eu vi É sombio, tu vai vir de perto e posso dizer por sentir É sombio, é sombio, é sombio desmulhado A batata e o maná, como mel de abelha E tudo pode adoçar, como a rabadura Feitada no cariri, vendo essa criatura se diz É sombio, vendo essa criatura se diz É sombio, sombio, sombio mulhado Eu sou um esmulhado, a batata e o maná Como mel de abelha, que tudo pode adoçar Como a rabadura, feitada no cariri Lindo essa criatura se diz É sombio, vendo essa criatura se diz É sombio, sombio, sombio mulhado Óbio, sombio, sombio mulhado É bota, coelho, no forró do Marquinhos Aqui, um sucesso, meu pai Simão Ao vivo Portal Forró Portal Forró Portal Forró Portal Forró Portal Forró Marquinhos do Forró E companhia Ao vivo Vem! Esse é o modelo Da mole balançada Esse pole bota a gente pra mexer Vem se balançar Tu não pode ficar nesse pole Pode até o dia amanhecer Eita que forró amazetado Tá pegando fogo do salão Esse forrózinho tá lotado Chega da vida no calorão Tá, 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 tá A roça é seu poder Gosto de um burrado estranho, eu sou vivo na canta e sou maluco com mulher Bota, lourinha, tamorena, mulher grande, ou pequena, ou arroz com mulher Mas não gosto de mulher casada, tá no meio, tem confusão Se só tá casada eu danço só, nem você me dá um calorão Tá, tá, tá me dando calorão Tá, tá, tá me dando calorão Tá, tá, tá me dando calorão, não se importa Tá, 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 tá me dando calorão Cortar o porroção, não vai me dar Tá, tá, tá me dando calorão, sim, patata, chega a dar um calorão Tá, tá, tá me dando calorão Tá, tá, tá me dando calorão Tá, tá, tá me dando calorão, sim, patata, chega a dar um calorão Tá, tá, tá me dando calorão Tá, tá, tá me dando calorão, sim, patata, chega a dar um calorão Eita, seu menino Vem dançar o forró Do Marquinhos e Companhia Volume Love 2017 Ficou no forró Fiquei em segundo sucesso Dá pra fazer melhor, hein? É Marquinhos e Companhia Estúdio Camiel, gravações e produções Ao vivo! Vem de lá, vem de banda, vem de duas cadeiras Marina muito gostosa, toda forma de parceira Quando entra no forró comigo, não tem joelho Vai descendo até embaixo, que o salão já tá lotado Mostra o fundo da calcinha, deixa o velho animado Quando chegar pra cá, vai virar um monte de março Ai, 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 vem pro papai, ai, ai, vem calorinha Ai, 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 vem pro papai, ai, ai, vem moreninha Ai, 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 vem pro papai, ai, ai, vem calorinha Ai, 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 vem pro papai, ai, ai, vem moreninha Ha, ha, forró do Marquinhos! Eita, minha leia, cadê esse forró? É o povo do interior, curtindo o Marquinhos do forró! Vem de lá, vem de banda, vem de banda, vem mexendo as cadeiras Marina muito gostosa, toda forma de parceira Quando chega no forró, com ela não tem joelho Vai descendo até embaixo, que o salão já tá lotado Mostra o fundo da calcinha, deixa o velho animado Quando chegar pra cá, vai virar um monte de março Ai, 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 vem pro papai, ai, ai, vem calorinha Ai, 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 vem pro papai, ai, ai, vem moreninha Ai, 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 vem pro papai, ai, ai, vem calorinha Eita, minha filha, vira só um forró do Marquinhos, ao vivo Ai, 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 vem pro papai, ai, ai, vem calorinha Ai, 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 vem pro papai, ai, ai, vem moreninha Alô pra todos meus amigos caripeiros lá do Belmonte, Porto Velho e Rotônia Curtindo o Marquinho Ao vivo Eita porração do interior Até eu te aparecer com o Marquinho Amor, vira de Santa Rosa! Viva, Paté! Vambulho! Vai Wachitá! Dá gostoso, deixa bem nesse freguismo e se merece raro, assim como coração Dá gostoso, ser ser friado, suporte focado aqui dentro do salão Dá gostoso, deixa bem nesse freguismo e se merece raro, assim como coração Dá gostoso, ser ser confiado, suporte focado aqui dentro do salão O teu amor me arrepia, que me alegra viver Penso em você, noite e dia, me faz amor bem querer O teu amor me arrepia, que me alegra viver Penso em você, noite e dia, me faz amor bem querer Tá gostoso sabendo, se frega, se mede, se rala, siga o coração Tá gostoso, crescendo o cidadão, suporte o fogo, cada que tem no salão Tá gostoso sabendo, se frega, se mede, se rala, siga o coração Tá gostoso, crescendo o cidadão, suporte o fogo, cada que tem no salão Alô, estado do Pará, estamos chegando ali, hein? É batido o forró e com a minha forrózão do interior Alô, cabeloca, vi Ao vivo Favorita moda Tá gostoso, tem sabendo, se frega, se pega, se rara, se rara, se com o coração Tá gostoso, se esteja, se gado, se pode, com o cara que tem no salão Tá gostoso, tem sabendo, se frega, se rara, se rara, se com o coração Tá gostoso, se esteja, se gado, se pode, com o cara que tem no salão O teu amor me arrepia, que me alegra a viver Vem se você no outro dia, me faz amor bem querer O teu amor me arrepia, que me alegra a viver Vem se você no outro dia, me faz amor bem querer Tá gostoso, tem sabendo, se frega, se pega, se rara, se com o coração Tá gostoso, se esteja, se gado, se foda, se rara, se com o coração Tá gostoso a pera, se frega, se mede, se raro, siga o coração Tá gostoso, se enocicado, se pode focar daqui dentro do salão Mexe, mori na negocia, arrepia no salão Vem mexer em seu corpo bonito, esse tem o meu coração Mexe, mori na faceira, com esse corpo de donzela Quero ver você balançar, no meu forró, cabica nela Rebola a bala, siga o água do mar, remessa o corpo e vai delirar Balançando no salão, faz a pumeira levantar Jamponeiro puxa o pole, que a morena quer dançar O sol já vem raiando, e o dia amanhecendo Jamponeiro castigando, e a morena arremessando Mexe, mori na pra lá, e vai cá, deixa a safona, para de tocar Quero se ver sempre linda e bela, no meu forró, cabica nela Mexe, mori na pra lá, e vai cá, deixa a safona, para de tocar Quero se ver sempre linda e bela, no meu forró, cabica nela Eita, Marquinhos, porró, tá com o paço, eu falei Daniel dos teclados, hein Ao vivo Levanta a coelha, com o Marquinhos O Messi, mori na lingoça, arrepia no salão Em mexer em seu corpo bonito, esse tem o meu coração Mexe, mori na parceira, esse corpo de donzela Quero ver você balançar, no meu forró, cabica nela Rebola, balança, igual água no mar Em mexer em seu corpo, e bada e virá Balançando no salão, faz a bumeira levantar Jamponeiro puxa o pole, que a morena quer dançar O sol já vem raiando, e o dia amanhecendo Jamponeiro castigando, e a morena arremessando Mexe, mori na pra lá, e vai cá, deixa a safona, para de tocar Quero se ver sempre linda e vela, no meu forró, cabica nela Mexe, mori na pra lá, e vai cá, deixa a safona, para de tocar Quero se ver sempre linda e vela, me dança com o Marquinhos Mexe, mori na pra lá, e vai cá, deixa a safona, para de tocar Quero se ver sempre linda e vela, no forrózão, cabica nela Mexe, mori na pra lá, e vai cá, deixa a safona, para de tocar Quero se ver sempre linda e vela, no meu forró, cabica nela Alô, comunidade Santa Rosa, meu amigo é bando Comunidade Trapiço Comunidade Bonesse Pra Ilha Opa Boca Azul, bem Eita Alô, comunidade Santa Rosa Alô, comunidade de Caixara, Laimorba Vem com a gente, Alô, Tapuru Trinta dias tem um mês, quarenta cartas é um baralho Eu vou mostrar pra vocês, onde paga pra lançar no mês de maio Trinta dias tem um mês, quarenta cartas é um baralho Eu vou mostrar pra vocês, onde paga pra lançar no mês de maio Vou pegando, derrubando, vou comendo logo Vou pegando, derrubando, vou comendo logo Vou pegando, derrubando, vou comendo logo E só na beiradinha Só na beiradinha Só na beiradinha com o Marquinho Meu amigo Marlon Lá no Lago do Antônio Comunidade de São Francisco Sítio Boa Nova, seu Tantas e Família Dia 21 de abril, nós estamos lá em Ao vivo Trinta dias tem um mês, quarenta cartas é um baralho Eu vou mostrar pra vocês, onde paga pra lançar no mês de maio Trinta dias tem um mês, quarenta cartas é um baralho Eu vou mostrar pra vocês, onde paga pra lançar no mês de maio Vou pegando, derrubando, vou comendo logo Só na beiradinha Tá na beiradinha Só na beiradinha Só na beiradinha Só na beiradinha com o Marquinho Forrazão Marquinho do Forró e companhia Diretamente do Manicoré pra toda a zona Vem dançar com a gente, hein Daniel Estúdio Gravações e Produções Portal Forrazão do Madeira